Música Te atrapalha, irmão, se eu fizer a sua gentileza? Não Então já era Bom, pessoal, tá gravando Esse aqui é o podcast do Renan, sejam Bem-vindos, tá jóia? É muito bom ter vocês aqui Tá bom? Estamos começando Aqui mais um podcast, hoje com uma Presença ilustre de um amigo Meu que eu conheço há muito tempo A gente conversou esses dias aí Falei, pô, toma banho, conheci você faz 200 anos E foi muito bom Tô aqui hoje com meu amigo Alexandre Rocha E aí, Renan, beleza? Tá bom, meu irmão? Tudo jóia, cara, prazer em estar aí no seu programa Que eu já... Chegou até mim, que eu não sabia que era você Comecei a olhar, falei, nossa, que legal, cara E a gente acabou se reencontrando no trabalho, né? Isso Com a parte de mídia, né? De outdoor E você no seu trabalho, eu queria divulgar o meu E chegamos aqui hoje Deu certo, né, cara? Deu certo, né, cara? A gente já tá um tempo já conversando pra você vir, né? Sim, sim Hoje chegou o grande dia, cara Compramos lá no Change, né? Isso, isso mesmo, cara Change tá demais, o Change Bom, seja bem-vindo, de verdade Obrigado, valeu Queria muito você aqui Hoje a gente vai falar de bastante coisa aí, hein? Sim, cara, vambora Vamos que vamos, pessoal Então não sai de casa, tá? Se você não é inscrito nesse canal aqui Por favor, deixa seu inscrever aí Ajuda pra caramba aqui a nossa casa O nosso canal Me ajuda muito, tá bom? Se você gostar desse vídeo Clica no gostei, tá bom? Compartilha com os amigos Hoje vai rolar um bate-papo bem cabeça aqui O Alexandre Pô, tem uma história de vida muito bacana Tem bastante coisa que já fez, né, irmão? Bastante Caramba, cara Bom, fala uma coisa pra mim Quanto anos você tem? 45 45, cara Na beira de fazer 46 Quando que você vai fazer? Dia 10 agora Que isso? Então vamos cantar um parabéns aqui Porque quando for a hora Já vai estar 46 já Irmão, legal, parabéns então Não parece, de verdade Que bom Os cabelos brancos tem desde os 18, né? Caramba, sério? Não nesse tanto, mas Ele já existe já Desde os 18 Meu amigo Vou falar uma coisa pra você Se eu chegar nos 46 assim Eu tô Lindão Rapaz, você tá É Lisonjeado Eu nunca mais esqueço Um louco Obrigado Alex, tá? Da última vez que eu estive aqui O negócio melhorou mil por cento, viu? Você precisa aparecer mais É aqui o apresentador que proporciona Muito Então tá explicado, irmão Cara Teve um cara que veio aqui O João Rafael Ele pegou e falou assim Eu perguntei João, você tá com quantos anos? Ele falou Cara, eu tô com 37 Com um corpinho de 36 Falei Tomar no seu rabo, irmão Que diferença é essa? Eu trinquei de rir Eu quero tá assim Um 46 anos também Com esse medo Olha, eu brinco O que eu falo é 45 Corpinho de 50 Cabeça de 25 Ó Esse é o lema Esse é o lema, irmão Ó, fala uma coisa pra mim Nascido e criado em Guará, não é? Totalmente Porque eu conheço você faz muitos anos A gente vai falar disso aqui E você morava aqui na Avenida, não morava? Olha, boa parte da minha vida Eu morei no Pedregulho Ali perto da Rua da Feira Próximo ali eu posso falar o nome do Pode, opa É parceiro, amigo do Casaê ali do Eraço Show, legal Uma ruazinha que tem ali E morei praticamente a vida Adolescência, parte da infância, adolescência toda Quarta-feira então Pastelzinho É, era pastelzinho Mas também dia de Não conseguir sair com o carro pra ir pra escola Porque a rua ficava lotada, entendeu? Cara, eu confesso pra você Que sempre foi uma curiosidade minha Como é que é, cara? Você tinha que Na terça-feira já guardar o carro pra rua Deixar pra rua Então, tinha gente que fazia isso Deixava na rua de cima E tinha gente que Se estressava Você era Não, meu pai, né? Meu pai, minha mãe Enfim Era moleque Caramba Estudava no instituto Putz Estudei de 80 a 89 No instituto Na época que o ensino público Era show de bola E... O instituto era bom, então? Nossa Eu confesso que eu não sei como é que tá hoje Conferência de ensino É... Na região até Caramba De qualidade Era o instituto Escola Estadual de 1º e 2º grau Conselheiro Rodrigues Alves Nossa Conhecido como Instituto de Educação Eu lembro que você tem que escrever lá Todo o caderno era E, E, P, E, S, G Conselheiro Rodrigues Alves Rapaz, é verdade mesmo Tinha isso, cara Né? E foi dado prézinho Até a 8ª série Aí saí de lá Fui pro estudar no Fênix Quando inaugurou o Fênix Que era ali no Campo Galvão Imagina Onde hoje é o, acho que o ângulo É o cursinho Isso, isso mesmo E... Aí estudei ali um ano e pouquinho Um ano e meio, mais ou menos Aí acabei voltando pro instituto E finalizei no instituto Caramba, velho Olha que loucura Estudei no instituto Se eu não me engano foi em 2009 2009 Eu saí do Rogério Lacaz E aí fiz até a 8ª série lá Não tinha ir no ensino médio E aí fui pro instituto Rapaz Confesso que eu falava Pra minha mãe Falei Mãe do céu, cara Não tô conseguindo estudar lá não Os professores não estão nem aí Pra nós E aí se acaba também Não ficando nem aí Pros professores E chegou nos 6 meses Assim, lá pra agosto Eu falei Mãe, eu quero sair Eu vou prestar um concurso Aí pra bolsa E vou levar a sério O negócio Porque aqui não tá dando não Nunca fui um excelente aluno Assim, nem nada Mas nunca fui também Do zoeirão Que não sei o que Eu que ia pra diretoria sempre E aí fiquei lá no instituto Um ano, cara Não consegui me adaptar assim É, eu saí de lá em 92 Puts, Grilo Mudou muita coisa Né? Eu tenho uma referência ali Porque meu pai foi professor lá, né? Que brincadeira Como é que é o nome do senhor tá aí? A Milton A Milton Rocha Costa A Milton Rocha Dava aula de física O pessoal aí da minha geração Um pouco mais velho que eu Conhece o professor Hamilton de física Ele é meio que icônico Pra alguma geração Uma geração aí Caramba, cara E você gostava de física Não odeio Mentira Não fiz direito, cara Eu fiz direito Eu odeio Eu tô sendo injusto Eu até gosto assim Da parte teórica Mas na hora que chegasse Pra fazer conta Meu amigo Eu me confundia tudo Não dá, cara Seu pai é vivo ainda? Sim, sim Pô, legal Seu Hamilton, então Seu Hamilton Um abraço pro senhor Viu? Física Eu vou falar pra você Tem que tirar o chapéu, cara Aí eu fiz direito Enfim, fui pro outro lado E você sempre quis Os seus amigos Pô, Alexandre Você tem que ser advogado Você tem que fazer direito Você tem que fazer alguma coisa Na verdade assim Aí eu vou tocar Numa outra situação Quando eu devia Eu tava acho que com 14 anos Meu pai tinha muito Meu pai gostava muito De equipamento eletrônico Ele tinha Caramba Quatro aparelhos de som Seis videocassetes Seis TVs em casa Ele era um O professor Pardal É, mas não que ele consertar De ter mesmo Tinha um em cada cômodo Tinha até um quintal E aí por conta disso Eu tinha facilidade O pessoal da rua De galerinha Fala Vamos fazer festinha de garagem Caramba Aí fala com o Alexandre Que o Alexandre tem equipamento Aí pegava Dois, três em um Quatro caixas Aí eu lembro Que meu pai fez uma Pegou duas torres de madeira Assim Caramba, mano Dois cabos de madeira Fez um T Colocou uns bocais de lâmpada Não sei se existe isso ainda Uma pastilha Pequenininha Que você põe entre O bocal e a lâmpada E ela faz a lâmpada Ficar piscando Caraca E aí Era festinha de garagem Mano E eu era o DJ da festa Eu e meu primo Quem que é seu primo? O Neto E José de Carvalho Faria Neto E aí A gente começou a fazer E aí Foi indo Foi indo até que Isso foi em 88 Antes do direito Veio essa Não, não De 14 para 15 anos Que louco, cara Isso foi em 88 89 Vinil, não? Vinil Na verdade era fita Nessa época era fita cassete Caramba A gente A gente Meu pai tinha uma Uma Transformador? Não Uma Uma parede de som Potente Da Gradiente E aí A gente Colocou uma antena Que eu pegava Jovem Pan de São Paulo Não acredito E tinha um programa De rádio De rádio Chamado Radio Fly Radio Fly Que era todo sábado Se eu não me engano Na meia noite Às 4 da manhã E Ele tocava os lançamentos Mundiais De música eletrônica Música de pista E a gente Ficava ali Bebendo Coca-Cola Comendo pizza Gravando E os blocos E os blocos Eram de meia hora E era o tempo De cada lado da fita Então era pelo menos Duas fitas De duas a quatro fitas Cada programa Que louco Dependendo da hora Que a gente conseguia Ficar acordado E aí começava E aí depois surgiu Um programa Numa rádio de empinda Que a gente gravava também Uma de Taubaté Que a gente gravava E ia tocando Nessas festas Entendeu? E tinha um pouco De vinil também Que você conseguia Comprar nas lojas Comerciais Mas ainda tudo Era muito proibido Proibido Que eu diga assim Era fechado O mercado Pra adolescente Pra equipamento No geral Pra disco Não tinha o que Nós temos hoje Caramba, cara Entendeu? Que louco isso, meu Me passa pela cabeça Uma cena Daquele filme De repente 30 Não sei se você já assistiu Se você se lembra Porque as festinhas Era tipo no porão É, mais ou menos isso Galerinha de boa Tomando Coca mesmo Que louco Cara E aí, cara Eu lembro Foi na época Do Presidente Collor Uma das coisas Que ele fez Foi quebrar as barreiras Alfandegárias Então liberou o comércio A gente começou A ter carro portado Ter muito equipamento Portado no Brasil Virou o que é o mercado Que nós temos hoje Então não tinha isso Que louco, cara Você pegou essa transição E aí começou a surgir Os equipamentos Aqui com mais facilidade E aí em 90 Ainda existia o Clube Literário Não sei se quem está Nos assistindo Lembra do Clube Literário Era então E era um clube top Os bailes O baile de carnaval Então era o melhor Que tinha da região Que isso, cara Que legal isso A terça-feira de carnaval O baile de terça-feira De carnaval Isso aqui era Era o melhor Que legal Você lembra disso, Alex? Você já estava aqui No Inguará? No literário? Não Não estava Estava para São Paulo já São Paulo E aí, cara Um rapaz Que era produtor de eventos Chamado Vadê Pedroso Famoso Vadê? É Ele montou um curso de DJ Com o DJ de Taubaté Marcelo Pachão E aí, desse curso de DJ Eu me inscrevi Era para ser eu Meu primo Mas meu primo não quis Porque ele Vou voltar um pouquinho no tempo Nesse 88, 89 Surgiu uma 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 proposta De a gente tocar Numa boate em Bananal Tá de brincar É Tipo assim Você com 15 anos 15 anos E aí surgiu Porque era assim Era um cara que trabalhava aqui No antigo centro de compensação Do Banco do Brasil Chamado SESEC Nossa Que é onde hoje É o Zefaz E ele trabalhava aqui Mas ele era de lá E ele tinha um restaurante E uma boate E tinha uns amigos Que trabalhavam lá também Aí linkou a história Ah, tem um amigo meu Que é DJ Eu sei o que Ele precisava do DJ Fomos pra lá Casou Ficamos Eu fiquei lá Acho que Seu pai Seu pai te levou Alguma coisa Não A galera De ônibus Caralho Cara Que doideira Vocês são muito velhos E uma turma Acho que nós ficamos Do final de 89 Até janeiro de 90 Indo quase todo final de semana Pra lá Tocar lá Que loucura Entendeu Só que nisso Mano, de verdade Bananal é uns 50 minutos Bananal não Bananal é de Visco Rio Praticamente Putz Entendeu Você pode ir aqui Por Silveiras Aqui né Cruzeiro Silveiras Ou você vai até Barra Mansa E desce Tá Mas o ônibus A gente ia de De Pássaro Marrom Era 4 horas de busão Que rolê Meu Deus Ia pelo menos 4 camaradas E aí a gente Nessas idas e vindas Meu primo Arrumou uma namorada lá Mano, eu vou ter que Te perguntar isso Rolava droga Nesse Não, nada Tudo caretão Não, a galera Álcool né Álcool Chamava A cabine de som Era tulipa Pra tudo quanto é canto Que louco E aí cara Que da hora Essa história Aí Ele arrumou a namorada Eu não arrumei a namorada E aí surgiu a proposta Do curso Eu tava gostando Da ideia de ser DJ Daí eu fiz o curso O curso foi nas férias De 90 Férias de julho Sabe Férias escolares Foi um mês Ó Do curso saiu O Astro DJ Astro Tá de brincadeira É dessa turma Seu amigo também Não é? Sim, sim Só que o Astro Fazia a turma de sábado Tem o Júnior Ferraz Que hoje mexe com Meu amigo Júnior De informática Deve estar no pedal Caramba Que da hora Essa história Dessa turma Saiu a Dailton Roma Que isso A Dailton Roma Também A Dailton Roma Era um cara Mais agressivo Nas músicas eletrônicas Não é cara? Ah, mais ou menos Mais ou menos Caramba Foi muito dançante Muito comercial Uhum E... É Eu acho que de conhecido Alexandre Mega também? Não, ele não era Não era dessa época? Não foi dessa época Eu sei que um pouco depois Não do curso Mas coisa de um ano depois Entre em torno disso O SIF O SIF Surgiu no mercado também Mas ele fez curso Com um cara Outro cara Lá de Aparecida Que era outro DJ Mas era tudo a mesma turma E aí eu comecei Fiz o curso Comecei a tocar Mas não tinha equipamento Profissionalmente Já vamos falar assim Aí eu lembro que no Natal Isso foi em julho No Natal Minha mãe Meus pais Me deram O meu par de SLM200 SMK2 Tocar disco Tecnico Clássico Que louco E aí cara Aí o céu foi o limite Aí eu comecei a tocar Na época Primeiro Aí você começou a vestir a camisa Eu encontrei É Foi o DJ Tá E nisso aí Eu já tava com Já tava com 15 anos Já tava com 15 anos E aí eu comecei a tocar Com o Atila Da Star Song O Atila da Star Song As equipes de baile O Atila é o pai do Atila Tá Então a gente tinha as equipes de baile Tinha Som Laser Do Clayton Que ele existe Tinha Som Free Do Serginho Capacete Lá de Lorena Tinha A Star Song Do Atila Depois veio O Banana Com a Tutti Frutti De São Paulo E tinha outros Tinha O Som Ecos Lá de De Aparecida Que era do Do Zaloquinho Nossa Que depois veio virar prefeito E Ah que eu me recordo Eram essas Caramba Bastante Ah tinha o São Cidade Do Romeu e do Rony Também Olha Que fazia os bailes Que fazia os bailes que tinham No Itaguará Literário Sabap Olha Cazuza e Cazof Puta É O Moarama E o Clube Comercial É ele É esse o circuito Os points Então Era Às vezes coincidido No mesmo dia T2 Isso nem era época De Tutti Frutti Não Nada né E aí surgiu Em 91 Acho que foi em 91 A Roldon A Roldon Foi uma boate Onde É um salão De eventos Aqui na Estrada Colônia O Espaço VIP Sim Ali foi a Roldon Depois de mais ou menos Um ano Funcionando Ela era do Marcelo Zanetti Lá de Taubaté Depois de um ano Mais ou menos funcionando Eu fui virar o DJ Residente lá Junto com o Paulo Duran Que era um outro cara De Taubaté A gente revezava Aí eu saí da Esterson Fui pra essa boate Olha isso Fiquei um ano Um e-mail Mais ou menos Até 93 Mais ou menos Aí a boate fechou Voltei pra Esterson Caralho E fiquei mais um tempo Na Esterson Aí nisso Quando eu voltei Pra Esterson Eu já estava fazendo faculdade De direito De direito Por quê? Meu pai chegou pra mim E falou assim E aí É legal DJ Tudo Mas e aí Quem que você vai fazer da vida É Não achava O pessoal da época Não achava que isso era uma profissão E aí Eu fui por eliminação Como eu não gostava de exatas Eu fui fazer vestibular na área de humana Cheguei a fazer até aqueles testes vocacionais Aquelas coisas E qual que é a pendência pra ele? Ah não Aí eu lembro que eu fiz Eu Como meu pai era professor Eu queria fazer história Ele falou Não vai ser professor Caramba Porque o professor rala demais Aí eu lembro que Eu fiz o Nital Tinha direito Falei Eu vou fazer direito E depois eu vejo o que acontece Só pra Tipo Falar que eu Saí do terceiro ano colegial E não fiz nada Como é que pode? Fiz vestibular Passei Fui fazer Peguei gosto Pelo direito E fui indo Caramba Só que daí Cara Eu tentei levar a faculdade E ainda fazia estágio Aí eu trampei nessa época Com informática Onde eu comecei a mexer com informática também Dei curso de De Windows 95 Tá de brincadeira, irmão Olha isso No Alfredão Dei curso de Windows 95 Na virada Na virada Windows 3.11 Windows 95 Caramba Eu dei curso de Windows 95 Pô E o Windows 95 Mudou a história Mudou a história Mudou a história Do DOS Isso Já era tudo visual É Usava mais um mouse Isso O Windows 3.11 Você já usava o mouse Mas você tinha Duas linhas de comando Que você tinha que interagir O Windows 95 Ele ficou muito mais intuitivo Que doido, cara Aí eu fiquei um tempo E isso Fazendo faculdade Dando aula Mas calma aí Como que surgiu Essa vocação de informática Você foi fazendo curso também Ou não Você aprendeu A vida na aula Mexi com equipamento de som Você começa a mexer Com o computador Ó Puro geek Ó a cara Todo mundo que olha Fala assim Nossa, quem te conhece Não imagina que você é Com essa cara Entendeu? Fala que o óculos É o meu álibi Entendeu? Normal Eu passei a vida inteira Com esse estereótipo Nem ligo mais Hoje não ligo mais Como eu falei Vira o álibi E aí, cara Então eu mesclei Essas três atividades Por um tempo Quando chegou No último ano de faculdade Em 97 A faculdade apertou um pouco mais Como eu ganhava grana Dando aula E o Didier Era uma coisa mais esporádica E ainda não tinha aquela coisa Muito certa de dinheiro Porque até hoje Não se valoriza E não se paga direito Uhum E aqui no interior Quando se paga Porque tem muito daquilo Não, vou fazer uma festa Vou chamar o C Mas você faz aquele Faz na faixa pra gente Não, faz na faixa pra gente Só a primeira Depois eu começo a acertar Acabou Tem gente fazendo até hoje Não, se você fizer isso Ele nunca vai acertar com você E a partir do momento Que você cobrar Ele nunca mais vai te chamar Mas daqui a pouco A gente fala sobre isso E aí, cara Eu comecei Dei um tempo no DJ Então vamos pensar Já estamos com 20 anos Aproximadamente É, é É, isso foi em 97 Eu Tava com 22 Não 95 Eu tava com 20 Mais ou menos isso, né 97, 5 É Bom E aí 97 eu me formei 98 praticamente o ano todo Fazendo o exame da ordem Passei na terceira tentativa É bem difícil mesmo, irmão Difícil Difícil É uma prova muito extensa A primeira fase São 100 questões Que envolvem 5 anos de faculdade Então é muita matéria E é muito extenso É 4 horas de prova É um negócio muito Nossa senhora Sabe Enfim Enfim Cansativo Mas aí passei E Enfim Comecei a advogar E aí eu lembro que em 99 Já tava advogando Eu voltei com o DJ Caramba Despertou Os equipamentos estavam em casa ainda Ainda tinha Só que daí tava nessa fase 98, 99 Tava na fase de migrar Em matéria de equipamento Do vinil pro CD É verdade Surgiram CDJs Tal CDJ 100S Que foi o Vamos dizer assim O fusquinho da época Que era ótimo Super simples Não tinha muito recurso Mas aguentava tudo Que louco E Eu lembro que eu fiquei uma época Com os dois E um dos grandes arrependimentos Da minha vida de DJ Que Depois de um tempo Eu vendi meu par de tocar disco Porque eu não tinha mais disco Pra comprar Aqui no Brasil Por hora no Brasil Foi exterminado praticamente Na Europa ainda se fazia Ainda se faz até hoje E Como o mercado Japonês e americano Tava muito focado Nessa coisa do CD Então parou a produção Comercial Você tinha produção independente Pra mim Não tava compensando Um disco de vinil Não sei se ainda é esse valor hoje Mas na época A gente pagava De 12 a 15 dólares Cada disco Que é um maxi single Que vem uma faixa Ou duas faixas Por disco Caramba 45 rotações Então É uma música Que você compra Por 12 a 15 dólares Então se você tem uma case Precisa tocar Nossa Duas, três horas É muita grana Tipo assim O cachê Nem sonhava E como tava vindo o CD E tinha essa coisa da informática E tava também na época Lançando os gravadores de CD Nossa Então assim Era muito Era uma Uma certa loucura Você não comprar Um CDJ E um computador Com gravador de CD E ficar ali Com o vinil Nessa época O Windows 2000 Já tava com tudo O XP já tava rolando Não Não tinha nada disso Isso foi 99 Caramba Irmão Que loucura Cara Entendeu E isso aí era Windows 98 Ia sair o Windows do milênio Nessa época Olha isso Que foi o maior furado Talvez a Microsoft E o Vista Mas Não era muito Aquele modelo de baile Já era mais modelo balada Balada Importante você frisar isso Porque realmente houve essa mudança A música eletrônica se consolidou Ela mudou Ela evoluiu muito Nesse período Também Vamos dizer assim Ela surgiu lá Nos Estados Unidos Em 86 Explodiu mundialmente Em 88 Com a House O House Music Mas aí já em 94 Veio o Tecno E depois em 96 O Trance Então ela foi Ganhando muito espaço Então Era mais fácil Você fazer uma balada De música eletrônica É verdade Porque até então Nesses bailes Que eu fazia No Itaguará O que eu menos tocava Era eletrônico Caramba A gente tocava Eletrônico Um pouquinho Muitos 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 eletrônicos Que eram trilhas de novela Porque era referência Que tinha Que tocava em rádio Né Basicamente Um lasgo Alguma coisa assim Do tipo Não Isso já é na volta Tá Isso já é na volta E Mas é assim mesmo Na cara dura Os caras aqui são Você não aceita uma Obrigado E aí cara A gente Deixa eu deixar pra cá Isso aqui A gente Tinha-se Tinha-se Esse mercado Em crescimento Né Esse mercado Em expansão Nessa época Aí Onde eu Comecei a encontrar Outros caras A gente começou Se juntar Aí eu vou chegar Numa parada Que já era 2002 Ou 2003 O que que aconteceu É Você queria tocar Música eletrônica E aí vinha Teve a fase Do pagode Depois Depois Teve a fase Do sertanejo Teve a fase Do funk Por quê O que que acontece O Brasil Como ele é um país Muito plural É É diferente De você falar Você vai numa casa noturna Em Londres Você vai ouvir Música eletrônica Você vai ouvir Variações Você vai ouvir Drum and Bass Você vai ouvir Hard House Você vai ouvir Talvez Jeep Você vai ouvir Trance Mas você vai ouvir Música eletrônica Aqui Pra você chegar Nesse nível São casas muito específicas No interior É raro Você tem que variar Você tem que variar Então o que acontecia A gente dificilmente Nessas festas Conseguia tocar O que gostava De ouvir Caramba Rapaz Tá E aí em 2002 Ou 2003 Acho que foi 2003 Surgiu a ideia Da gente pegar Um domingão Chegamos Pra um amigo meu O Valdir Dono da CyberAction Nossa Você lembra da CyberAction Lembro A gente vai ter que voltar No tempo nessa história ainda Mas eu lembro É E aí eu falei Valdir Me empresta o seu estacionamento E a sua energia Olha isso Cara Aí ele me emprestou O estacionamento CyberAction Pessoal Pra quem não Não tá entendendo É É uma Land House Né A gente tá falando 2003 2005 Né Isso tava em alta Né No Brasil Vamos falar assim Né A pessoa Isso A pessoa fazia corujão A pessoa vivia na cidade Fazia encontros Fazia uma coisa Nossa Era Regra Do jogo Nossa Era demais Fiz muito E a CyberAction Era Foi a primeira Foi a primeira Eu acho que também Foi das primeiras Aqui da cidade E Meu Era o ponte Da galera Da adolescência Da galera Que tava Querendo sair Querendo fazer alguma coisa Né Muito louco Cara E aí você pegou O estacionamento dele E aí pegou o estacionamento dele E aí A gente chegou No Camilo Que era o dono Do Augusto Que ficava na frente Camilo Nós vamos rolar um som aqui Virado Pra você Então você vai ganhar Um couvert De Jays Olha que visão Na molecada O que que era Não era molecada Arruma uma cerveja Pra gente Aí ele arrumou uma cerveja Pra gente A gente levou Mas ele arrumou um pouco Também Caramba Negocinou ainda Mas a gente levou também Né Cara Eu lembro que nós ficamos ali Acho que das duas da tarde Até umas oito da noite Mais ou menos Duas da tarde Meu Deus do céu Tocando Ah gente Porque a gente queria rolar A festa é minha Entendeu Na rua Cara Bombou Lotou Eu acho que eu tenho foto disso Cara Preciso procurar Parou aquele pedaço ali Entendeu Virou um ponte Foram Olha Eu lembro que tava O Daniel Massa O Rogerinho Eu A Delton Roma O Tom Sem Freio O Sif E o Mega Essa galera Cada um tocou Sei lá Uma hora Mais ou menos E aí rolou Que ele foi som Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Só que nisso Cara A vizinhança Chegou No Valdir Chegou no Valdir Querendo jantar O Valdir Ele falou Não Beleza Show de bola Marquinha Não dá pra fazer mais E aí Fomos e levamos Pro DIP Isso que eu ia falar Levamos pro DIP Foram pro DIP E eu acho que nós fizemos Acho que uns 5 ou 6 No DIP E o DIP era assim Era o último domingo do mês Ponto Virou regra O último domingo do mês A tarde Tá Começamos a fazer Até que também Começamos a ter problema Com uma igreja Que tinha ali do lado Que falou que a gente Atrapalhava o culto deles Puxa vida E aí o Paulinho Não queria Se expor Mas ó O Paulinho Foi parceiraço Ele ajudou a gente muito O Paulinho O Paulinho é meu parceiro Até hoje Eu faço um encontro De carro lá Até hoje Faz 6 anos Já Então Ele abraçou a causa Foi legal Foi uma fase muito legal E aí A gente ficou Sem onde fazer Sem casa Sem casa E na época Eu tava entrando Pra diretoria do Itaguará Que isso cara Tão novo Caramba mano Que legal Em 2005 Acho que foi Uma coisa assim Eu sei que em 2005 Nós fomos pro Itaguará E começamos fazendo Itaguará Acabou E ficamos um ano Lá no Itaguará praticamente E já existia esse nome Vale DJs? Vale DJs Vale DJs Festival Na verdade O Vale DJs A gente tentou transformar Ele como se fosse Uma agência de DJs E o Vale DJs Festival Era essa festa Mas acabou que O Vale DJs Festival Era maior Do que tudo Era o portfólio Dos DJs É Caramba Cara Tem que agradecer Porque na moral Era realmente fantástico O pessoal que tá assistindo Em casa aí Se você for De Guará Da região Que você colava No Vale DJs Você tinha realmente O melhor rolê Do mês Realmente ali E era só música eletrônica Era delícia A gente trazia Uns amigos de fora Eu lembro que a gente fez Um Halloween Acho que foi O auge Foi esse Halloween Veio o DJ Ocala De São José Teve a Pandora cantando Uma decoração muito legal Isso Pandora Entendeu Foi uma festa Pandora é tida De uma ex-amorada minha Olha só pra você ver Conheci ela Canta muito Katia Katia Ela é irmã do Zé Henrique Isso Zé Henrique Olha que legal Olha que legal Vocês tocaram juntos Então Cara Com o Zé Henrique Eu acho que Se eu devo ter feito Um ou dois bailes Pouco Mas com a Katia Eu já fiz mais Porque ela cantava Música eletrônica Ela fazia muito Lasgo Lasgo Isso que eu ia falar agora A pegada Lasgo Era Era dela E aí Cara Só que daí Teve um tempo Teve um tempo E aí Meio que cada um Começou a ir pra um lado Daí acabou O Vale de J's Acabou acabando Caramba Entendeu E eu mesmo Comecei outros Outros projetos Enfim E paralelo a tudo isso Desde 90 Vamos dizer assim Muitas pessoas Viam me procurar Pra dar curso de DJ Caramba Então eu dei muito E você já chegou A pensar em isso antes Ou foram as pessoas Que despertaram em você Cara Veio acontecendo E aí eu cheguei A dar um curso No Senac Caramba Que foi um curso De DJ e locução Com o Edson Ricardo Que é locutor Nem sei mais Se ele A gente acabou Perdendo contato A última vez que eu lembro Ele trabalhava no Spani E Eu sei que dessa turma Hoje Um cara Que eu sei Que trabalha Não diretamente É o Sadal Da Rádio Máxima FM Operador lá E teve um rapaz Que fez um curso Em casa Que eu comecei Dando um curso Em casa Antes de Fazer isso no Senac Que é o Cezinha Caramba O Cezinha da Rádio Da Rádio Caramba Foi meu aluno também Que louco Cezinha hoje é meu vizinho também Demais Aí cara Aí eu vi Que a história do curso Começou a rolar E aí eu meio que montei A Stonehouse DJ School E da Stonehouse Eu cheguei a fazer Uma turma ali na No No Eric Ali no Eric Moore Ali na Audio Music Box Tive uma turma ali Mas a maior parte Das turmas Foi em casa mesmo Dessa galera em casa Tem a Gabi Ribeiro Foi minha aluna Primeiro DJ Mulher A Flávia Liz Foi minha aluna Flávia Liz Conheço todas Quem mais O O Will O Will Monteiro O Will Monteiro O Will Monteiro Que vende as coisas naturais Isso Que tocava lá Teve até na festa Do Cris agora No Soberano Semana passada Teve o Douglas O Cypher O Cypher Vou te contar a história Do Cypher Do Cypher Um brinde pra você aí Cara Você não foi esquecido Cara O Cypher Nessa época De Vale de Jays Enchiu o saco seu Um dia ele chegou lá Falou assim O Cypher enche o saco Deixa o seu O promoter de vocês Aí ó Vai ser apegado O Cypher É ele Se lançou o promoter Nosso Aí ele virou O promoter nosso Na verdade Era ele e a Dani Qual a Dani? A Dani e Leandra Que o pai Tinha um lanche Ali na Na Avenida A Dani Acho que hoje Tá morando em Cunha E tal E aí teve outras pessoas Também que vieram Como promoter Por um tempo Mas os dois Foram os principais E nisso O Cypher começou A trabalhar com Adailton E aí o Adailton Ensinou O Cypher a tocar E aí o Cypher Ficou um tempo Com o Adailton E várias vezes Não só trabalhando Em montagem Desmontagem Mas tocando junto Às vezes fazia um som Em dois ambientes Cada um no ambiente Ou em lugares diferentes Aí o Cypher Optou em sair Do Adailton E foi trabalhar Com a Átila Já o Átila Filho Que eu acho Que tá trabalhando Até hoje Até hoje Eu fiz o logo Da Starsong O novo Foi sensacional Foi uma honra pra mim Porque Starsong Então O Átila O Átila Pai Eu sempre falei Sou muito grato A ele Porque ele me deu Eu tive dois momentos Duas oportunidades Com ele A primeira Lá quando eu me formei DJ E depois Quando eu saí Da Rodon E voltei Ele aceitou você Ah lembrei Tem também O Alexandre Faria Bolinha Que ele veio Fazer parte Do Vale de Jays Também O Alexandre Na verdade Na minha Segunda fase Da Da Starsong Aí o Alexandre Veio Porque a gente fazia Muito A Starsong Tava numa outra pegada Fazia muita festa E às vezes Em dois Em dois locais Diferentes Então às vezes Ia eu e o Alexandre Ou ele me ajudava Numa festa Porque É diferente de hoje E isso é uma coisa Que eu sempre falo A galera DJ hoje Que tá acostumada Com o modelo Do DJ set Um DJ set De uma hora Eles chamam Eles chamam De long set Duas horas DJ set Pra quem não sabe Pra quem tá em casa É o cara que monta O set em casa E a sequência Que ele toca E dá o play Lá na balada Tá E hoje Você tem um baile Com três Quatro Cinco DJs Toca uma hora Uma hora e meia Duas horas No máximo Nessa época Era você sozinho Era quatro Cinco horas De festa Você sozinho Caramba Então O Bolinha Ele veio Nessa pegada Pra ser Tipo Meu apoio Entendeu Me ajudar Só que daí Eu saí Aí ele assumiu E aí ele ficou Com a Átila Um tempo Não sei dizer Pra você quanto tempo Acho que até Ele ia Lá Pros três Garças Que daí Ele ficou lá Fez o nome dele Lá Entendeu Que louco E aí Tem Toda essa História Do DJ E aí Várias coisas Aconteceram Teve programa De rádio Teve Eu tive Um programa De rádio Na Rádio Aparecida Caramba De 2006 A 2009 Chamava Brasil Eletrônico Três anos no ar Que foi Até Três anos De programa Três anos Olha só Cara que louco Presta atenção No que eu vou falar Eu acho que ainda é Mas na época Era o único Programa De rádio Somente Exclusivo De DJs Produtores Brasileiros Uau Porque a rádio Aparecida naquela época Ela era a mais brasileira Do vale Ela só tocava Música nacional Pra eu fazer um programa De música eletrônica Só tinha que tocar Música eletrônica Feita por DJ brasileiro No começo Nem eu sabia Que existia Só produtor de gênero brasileiro E aí eu tinha A gente tinha Uma produtora A Giane Também Um abraço Foi uma Divisora de águas Na minha vida Nessa questão Do garimpar A galera De pesquisar E O que aconteceu Eu descobri Um universo Que na época Estava surgindo Também Por conta Das raves E tal Que era Dos produtores Nacionais Num primeiro Momento A gente Ligava Para os caras Pegava as músicas Eles me mandavam As músicas Ou eu Caçava na internet Eu fazia Os DJ sets Ela ligava Fazia uma entrevista Que depois A gente Fazia a locução Dela No ar Caraca Que trabalho Para fazer um programa Isso no primeiro ano A partir do segundo ano Eles ligavam Para a gente Para a gente Gravar Para a gente Divulgar eles Olha Virou Porque a gente Virou referência Cara Eu fui em todas as festas A gente ia em tribe Ia em school beats Tudo como imprensa Tudo como um convidado DJ sound hours Não A galera queria saber Porque Você fazia entrevista Eles queriam saber Entendeu Que louco Cara E Eu fiquei ainda Um tempo Depois que o programa Saiu do ar Um pouco Com esse Free song Dessa época Entendeu É Onde eu conheci Muito a galera De São Paulo Do Rio Não Você ficou Você foi no hype Do negócio Né Guiborato Meme Gabe É Ah Sei lá Cara Não vou lembrar agora Felguk Escazi Aqui você está falando Só de nacional É Estou falando dos nacionais Mas é a época Desses caras Sim O Cardellanese Fábio Castro A gente tem Tinha programa Eu tenho na verdade Gravado programas Com esse pessoal Tudo Não estou acreditando Entendeu Cara Que louco Tem lá Uma nuvem Que está tudo lá Salvo até hoje Nossa cara Quero ter Acesso a esse conteúdo De verdade Não Eu até mando para você Esses tempos Eu mandei Eu dividi isso Com o Otávio Falcão Professor Que foi vereador Olha Sim Porque na época Porque na época Que ele foi vereador Ele trouxe para Guará Uma lei Que já tinha Em São Paulo Instituindo O dia da música Eletrônica Em Guará Tá de brincadeira Cara É Que é o último Domingo de setembro Meu Deus O último domingo De setembro É o dia Liberado Da música Eletrônica Em Guará Tá Tanto que eu tive Um programa Falando sobre isso A gente tentou Fazer algumas festas Tentou fazer Virar isso Mas é Precisa de uma lei Regulamentando Regulamentando Ela Do poder executivo Dizendo Como que o evento Será feito Como Quem vai patrocinar Porque ele simplesmente Instituiu o calendário Caramba Entendeu Mas tem que regulamentar ela Não é só Não é só E essa parte Não foi feita até hoje Eu tentei Há uns anos atrás Com alguns vereadores Na época Gitar isso aí Mas não Não despertou interesse Então Mas existe Se eu não me engano É só Guará e São Paulo Que tem essa lei E aí eu achei Esse programa Até mandei pra ele Achei Achei o WhatsApp dele No Esses tempos Na Da gente conversando Pelo Facebook Mandei pra ele Ele ficou super feliz Cara que demais Que demais Entendeu E teve uma fase também Que aí misturou um pouco A questão do DJ Do advogado Porque Eu comecei A gente Você vai ficando velho Você começa Pensar no futuro Você é pai Já Sou pai Eu tenho um menino De 12 anos O Ale também Alexandre E Eu fui atrás De O DJ Enquanto profissão Ter carteira assinada Isso aí E aí eu me deparei Com uma situação Totalmente Sem regra Sem norma E aí eu encontrei Uma galera em São Paulo Na verdade É uma galera Que tá no Brasil inteiro Mas eu encontrei A galera de São Paulo Que tá à frente disso Que é o SINDEX Que é o sindicato Dos DJs E profissionais De cabine de som Do estado de São Paulo E aí eu Pra entender O que tava acontecendo E acabei me filiando A eles E virei o representante Do sindicato Por dois anos De 2010 A 2012 E eu fiz alguns encontros Com os DJs aqui Fizem em Guará Fizem em Itaubaté Pra Pra tentar unir a classe Porque precisava Ter o representante Né Ter força Por quê? O que que se queria Regulamentar a profissão De DJ Saber Por exemplo O DJ ele pode trabalhar Tantas horas Ininterruptas Depois ele tem que ter direito A x minutos De descanso Tudo isso Aposentadoria Caramba E aí precisava ter O CBO dele Né Junto ao Ministério do Trabalho Então Várias coisas Essa parte do CBO Já foi resolvida Hoje se o cara Quiser ter registrado Na carteira dele DJ ele consegue Mas a questão Da regulamentação Ainda tá Patinando ainda DJ de rádio Por exemplo Não Entraria tudo Mas não Ele entra como Operador de rádio Ele não entra como DJ Entendeu? Hoje ele já poderia Mas até então Ele entraria como Operador de rádio Caramba Ó Você deixou eu começar a falar Eu tô falando Cara Você pode Por favor Você tá aqui Pra nós falar mesmo Cara Quero Eu tô Juro Juro por Deus Alexandre Eu tô em excesso Assim cara Porque Tudo isso que você me contou Eu lembro de tudo isso Cara Lembro de tudo isso Tudo isso Tudo isso E é fantástico Por quê? Vamos entrar agora Num Voltar um pouco Nessa linha do tempo Em 2001 Eu fui morar na aeronáutica Né Sou filho de militar E tal E Antes a gente foi lá Escolher casa Ver como é que é E tal Eu olhava assim Passava até aqueles fenos Assim na rua Tão morto que era Falei Jesus amado Falei Eu com 10, 11 anos Fiquei O que eu vou fazer Nesse lugar aqui Não acredito Que eu venho morar aqui E tal E passou coisa de meses Cara Eu já tava Me enturmando com o pessoal Já tava indo no Cazuza Já tava fazendo amigos E Dois anos depois A gente começou a fazer Balada lá no Cazuza Né E a gente Cara Você já foi lá Eu acho Participava né Por que A gente contratava A gente contratava O Mega Contratava o Tom E vinha junto O Alexandre Rocha O Adahilton Vinha o Adahilton Vinha o Cif Vinha todo mundo junto Porque era uma festa Realmente Porque essa época Foi a Vamos dizer assim Daí que gerou A Vale DJs Entendeu Isso Porque virou Encontro de DJs É Porque Não Hoje vai ser tal e tal Falei Caramba Que da hora Vai ter dois DJs Hoje Aí a gente começou A fazer dois ambientes Isso Cara Foi fantástico Cheguei a tocar Algumas vezes Com o Mega Ou junto Né No mesmo ambiente Ou no ambiente Lá fora Porque daí ficava o Mega Lá dentro Daí outro lá fora Isso Isso mesmo Toquei algumas vezes Com os dois Né Ou com um Ou com o outro Cara Isso despertou em mim Cara Uma Uma Um monstro Vamos falar assim Porque daí eu comecei A pegar gosto Com a festa eletrônica Com música eletrônica Sim E aí eu comecei a tocar Também Você acredita Porque eu sou muito Autodidata Cara Impressionante Legal Porque eu ia Eu tinha que ir lá No Cazuza Antes de todo mundo Abrir o clube E arrumar Tomada Para o Alexandre E tal E ele fazia O teste de som Instalava as caixas Lá e tal Renan E aí Tá curtindo Todo DJ Vai lá na frente Ouve o que Tá todo mundo tocando Mesmo certinho E tal Passagem de som Tipo uma passagem de som Sim Mas é uma passagem de som É uma passagem de som Aí cara Ele Me deixava Não Renan Dá uma olhada aí Aqui Eu passo a música Aqui Vou dar um play aqui Vou dar um cutzinho Aqui A música vai dar Uma travadinha e tal Efeitos E etc Eu falei Cara Que doideira isso Aí baixei Um simulador Num computador Que era o Como é que chamava? Que tinha no O pessoal instalava Virtual DJ Virtual DJ Virtual DJ Muito famoso Muito famoso Aí eu comecei a mexer Aí eu virei craque Aí eu comecei Sabe o que eu fiz Cara Nossa Muito louco Acho que eu nunca Contei isso aqui Pessoal Eu comecei a produzir música Porque tinha um outro programa Que você batia um somzinho lá Um botão Ele fazia Tu 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 Aí você baixava o outro lado E Tss Tss Eu tentei uma época Mexer com isso Mas é uma parada Muito difícil Muito difícil Porque É decibéis Na verdade Não é que é muito difícil É que demanda tempo Isso Você tem que ter tempo Pra se dedicar Boa irmão Aí você falou tudo Porque Eu perdi horas ali É Fazendo música Não E às vezes você fica um dia Você faz um negócio No dia seguinte Você vai escutar Nossa Tá uma porcaria Deleta tudo Exato Tinha palminha É Tudo Cara Era fantástico Eu peguei gosto Aí tinha um amigo meu Que ele tinha uma balada Em Pinda Ele via eu junto Com os DJs lá E tal Via eu passando som Inclusive ele era Sargento aeronáutico Do clube ali Diretor do clube E aí ele pegou e falou Renan Eu tenho uma balada Tô com uma balada Lá em Pinda Você não quer Tocar lá Nossa Calma aí Eu nem manjo muito bem Não Você prepara aí Dá um tempo Se tiver pronto Você me avisa Peguei umas dicas Com o Alexandre Não sei Eu já tenho que montar Alguma coisa Um setzinho E tal Aí fiz um papel Primeira música Segunda e tal Falei Quanto tempo eu tocar Uma hora Então tá bom Levei minha case De CD Rapaz Toquei lá em Pinda Numa balada Cara Que energia Muito louco Você que é DJ Você tá ali na frente E vê a galera pulando As luzes piscando Fantástico Aí começou Comecei a pegar Rave Peguei gosto Aí eu comecei Acho que uns dois anos Frequentando o Rei Fui na Tribe Depois a Tribe Se juntou com a Psycho Garden Uma festa grande também Experience Meu irmão Cara Que maluquice Gosto de música Leitona até hoje Até hoje Sou suspeito Pra falar Você gosta até hoje Mas você gosta do que? De uma pegada mais antiga Ou você tá se atualizando? Renan É assim Eu gosto de música E gosto de música Boa Então assim Por exemplo Até hoje O Spotify Deu lá A retrospectiva De 2021 E eu tava olhando A maior parte Das músicas Que eu ouvi Que eu escutei Foram de músicas eletrônicas Mas o meu top Cinco De banda Tá por exemplo Rolling Stones Caramba E o meu estilo Mais escutado Tá samba Tá de brincadeira Entendeu? Que assim ó Só pra você entender Que bagunça Irmão Que é etnético mesmo A família da minha mãe É do samba E da MPB Beleza Tá? Pessoal ali do Bonecos Cobiçados Lelé da Cuica Aquela redondeza ali A família do meu pai Eu ouvia muito Meu pai Música clássica E os meus primos Iron Maiden Scorpions Black Sabbath Então Eu tinha esses dois universos Entendeu? Música clássica Heavy Metal Samba E MPB Nossa totalmente binário Zero ou um E aí Quando eu comecei Filtrar o meu gosto Sair da fase Que foi na minha época Balão Mágico Treino da Alegria Comecei a ouvir Jean-Michel Jarre Um pouco de Emerson Lake Palmer Vangelis Caramba Que são músicas eletrônicas Orquestradas Raiz Eletrônicas Feitos com sintetizadores E tudo mais Isso Vamos pensar que foi lá 86 87 Tá? E aí eu conheci Kraftwerk Não conheço Cara Pensa assim A música eletrônica Principalmente a música eletrônica O Tecno Tem no Spotify? Tem Sério? Kraftwerk são os avós Da música eletrônica Acho que um deles Até morreu É com K? Com K É alemão Kraft? Pensa É assim Eles se achavam androides Kraftwerk É o som de nerd puro Entendeu? Cara Só que Procurei Kraftwerk Music Don't Stop É o clássico Music Don't Stop É Kraftwerk Music Don't Stop Don't Stop Que doido Então cara Aí eu comecei a ouvir Kraftwerk Meu Que som louco E aí foi nessa época Que eu comecei a ter acesso Como eu falei no começo aqui Dos programas de rádio E 86 Energia Estava vindo Não Esquece a energia Não existia Era Jovem Pan Ponto Jovem Pan Transamérica Eram as únicas rádios Que tocavam música eletrônica Caramba Depois veio A A Nova FM Em A A 89 Depois É Mas já Já Tipo Já tinha consolidado A música eletrônica Então ela veio Pegou no Na carona Realmente Do negócio E aí cara A Isso em 86 E casou Como na Europa E nos Estados Unidos Estava surgindo A house music Então começou A surgir Bomb the Bass E a house music A música mais gostosinha Então Mas nessa época Assim Tinha house music E o Acid House A house music Era a música cantada Pensa na disco music No It Rainer Man No Glória Grimm Só que essa A disco Ela era feita Com banda Sim isso Você tocava Show ao vivo por exemplo Isso Pensa né Naquele estilo Feito com equipamento Eletrônico Então a principal Evolução Que culminou Na house Foi essa mudança De ela ser feita Da forma Física Vamos dizer assim Para a forma Eletrônica Tá E por que Porque As empresas Holland Da vida Começaram a lançar Equipamentos Então assim Eu queria fazer Uma música Diferente Eu teria que contratar Um baterista Um baixista Um guitarrista Blá 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 Não Eu comprava Dois aparelhos Sentava no meu quarto Na garagem Eu fazia sozinho Entendeu Isso deu um boom Que louco Então entre 86 E 88 Isso Deu um boom Nos Estados Unidos Né Na 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 cidade de Chicago Que foi o Onde surgiu tudo Numa casa noturna Chamada The Waity House Né Que é A tradução Livre é armazém Mas chamava The Waity House Quem era o DJ Era um cara Que morreu Há Poucos anos atrás Mas Tocou Né Morreu com a agenda Aberta Caramba Que era o Frank Knuckles É Coisa do pai Da House Music E Ele tinha Né Essa Essa Ele tocava Nessa Nessa casa E deixava Que essas pessoas Que produziu Esses sons Em casa Mentira Cara Levassem As músicas Pra ele tocar Os momentos dele Então começou A reunir uma galera Pra ouvir esse som E aí E por conta do nome The Waity House Que ficou O House House Music Tá Que louco Só que logo depois Só que ainda tinha Vocais Logo depois Vem o Ace de House Que seria a versão Underground Do House Que já era só frases Ou só batidas Só efeito E tudo mais Né E isso foi nessa fase Em 88 No verão de 88 Deles Explodiu Comercialmente As rádios americanas Tocando House Music Né Quem que estava estourando Nessa época em House Music Cara Nessa época tinha Noel Tinha Pajama Party Tinha Tem um disco amarelo Chamado É Acho que é House Music Hits Uma coisa Você não lembra agora Exatamente o nome Mas é que tem a carinha Do Smile Que é um símbolo Famoso Famoso Com Kahn Depeche Mode Depeche Mode Então Enjoy the silence É Essa é a música Que você conhece Por conta dos remixes Até que o Gabe fez Na época Do auge Da Que era do Do Wicked Machines Mas A O grande sucesso dele Foi o Strange Love Foi o primeiro sucesso Que tem nesse disco Aí Tá Você me Você se importa Se eu procurar aqui Não Fique à vontade Então Depeche Strange Love New Order Que também Né E tem o clássico O Substance De Famosíssimo Famos Nossa Que salveira Que é essa Cara Vou ter que salvar Na minha playlist Essa aqui Pera aí E aí Teve o New Order Com o Substance De 87 Também Que também Foi um divisor de águas Já nessa pegada De banda Usando equipamentos Eletrônicos Entendeu Isso já é fruto Desse momento Já é fruto Desse momento E Que foi essa época Que eu tava ouvindo Música E aí Tipo Fechei o meu gosto É isso que eu gosto Então eu comecei Degustar Consumir esse tipo de música Pra galera da rua de casa Que sabia que eu gostava disso Me chamar pra fazer os bailinhos De garagem Nossa Foi eu Entendeu Foi o toque do negócio Eu tinha esse disco Que era o Esse O seu pai te incentivava nessa época A minha mãe e meu pai me incentivavam Que legal Isso foi importantíssimo né cara É Eu acho até que Por medo de Que eu me envolvesse com outras coisas Entendeu Tinha 14 É Naquela época né cara 13 anos Enfim E aí O que aconteceu Quer ver aqui O DJ Irai Campos Que era um ícone na época Tinha discos dele Acho que eu tenho 3 discos deles Dele E começou a surgir As grandes casas noturnas de São Paulo Toco Overnight Broadway Enfim Várias Várias Casas noturnas Que viraram referência Em Elas lançavam discos Daquilo que elas tocavam Cara É tipo assim É quase que um set live É Mais ou menos Hoje em dia né É Hoje em dia É mais ou menos E aí tem uma situação Que Falando dessa coisa do DJ Lá em 97 Quando eu voltei Vamos dizer assim 99 Tem uma situação Que eu acho que você está esquecendo Que é do Mirk Cara Não Estava esquecendo Pessoal Ó De verdade Se você está assistindo isso aí em casa Tá Seja você de onde for Isso era nível nacional Meio que era né Mas foi muito forte Em São Paulo E aqui em Guará Guará era Não De verdade Pessoal Existia Ó Você que está assistindo em casa aí Hoje a gente tem rede social né A gente tem Instagram Facebook Um monte de coisa Na época O Mirk Veio muito Após o ICQ né Não Isso aqui veio depois Não acredito Isso aqui veio depois Depois MSN né Eu vou contar para você Por que que o Mirk surgiu O Mirk surgiu Um pouco por culpa Cara o Messi eu quero saber Um pouco por culpa Da ProVale Da ProVale É Daqui É O que Aqui para a gente em Guará Tá Acredito Quando você assinava A ProVale Que era ainda na época Do acesso discado Quem tinha um modem OS Robótica 33600 Era rei Porque até então Os modens que vinham no computador Era de 24 e 400 acho A velocidade Que era o Quem que nunca sabe E aí você tinha um 33600 Nossa o cara é rico E aí você contratava O serviço da ProVale Eles te davam acesso E eles te instalavam Três softwares Eles te instalavam O Netscape Navigator Netscape Navigator O Eldora Que era o programa de e-mail E o Mirk Que era para bate-papo Acabava com a vida nova Então ele chegava Você assinava Você ia lá Tinha umas duas horas lá De aula Eu lembro até hoje A funcionária A Pathy Deu o curso E falou Ah Aqui tem um canal Aqui que a gente O pessoal aqui da ProVale Entra e fica aqui Batendo papo Beleza Chamava-se Hashtag Guaratinguetar Underline SP Beleza Entendeu o que falar E aí todo mundo Que começou a ter internet A ProVale Instalava esse kit Que era esses três programas Então na medida que a internet Foi popularizando a cidade Todo mundo começou a ter Esse programa instalado em casa Cara Isso aí para ir para a galera da escola Nossa Dois palitos Entendeu Aí logo depois Veio os acessos remotos De Terra UOL América Online Até ProVale Na época Acho que ele entrou para o UOL Enfim Mas essa galera já existia E aí você tinha os servidores Que na época O mais famoso era Brasnet Brasnet Que era num servidor Na Que ficava na faculdade Na UNB Lá de Brasília Do pessoal Acho que era do Não sei se era do curso Acredito eu que seja Do curso de informática lá Mas tinha canal Do Brasil inteiro E tinha De várias capitais Vamos dizer assim Só que o canal de Iguará Ele era maior Que de várias capitais Mano Era demais Entendeu Eu lembro Que teve um programa Na rede cultura Não lembro o nome Caramba Do programa Que era um programa bem nerd Que é com O Marcelo Tasca Que apresentava Olha E aí teve uma matéria Falando sobre O Mirky E aí tava o pessoal Do canal Sampa Lá Amosíssimo O canal Sampa E tinha A galera A gente entrava no Sampa O pessoal do Sampa Entrava em Guará Enfim Normal E na entrevista A gente Interagiu com eles Eu falo a gente Porque eu fui operador Do canal Pra quem não sabe Operador Eram as pessoas Que meio que Tipo um xerife Ali né Botava a ordem Que tinha a robinha Na frente ali E pra quem não sabe Qual era o seu nick Lá né Seu apelido O meu Cyber DJ Olha isso pessoal Cyber DJ Famosíssimo Famosíssimo O Renan era o Foragido Foragido Cara é muito louco Cara que saudade Cara eu lembro Eu lembro da gente Ter pico De acesso Com 300 pessoas Ao mesmo tempo Isso em 97 98 Era um negócio Assim surreal Surreal Que era domingo À noite Era o dia que Bombava 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 E cara e quanta gente A gente conheceu lá Nossa E aí nisso A gente agitou churrasco A gente Ir contra Ir contra Em barzinho Fechava o barzinho De repente o barzinho Tava vazio Dava 10 minutos Brotava Literalmente As pessoas Lotava E dava Sei lá Daqui 2 horas Sumia todo mundo E é muito louco Porque eu não via Naquela época Muita divergência De idade Não Parece que é todo mundo Junto E bora Porque no canal Não tem isso né É Você não sabia Realmente quantos anos O foragido ali tinha O cara podia falar Que tinha 30 20 15 Eu tinha 12 Entendeu Quando eu comecei Nisso aí Era demais Demais Teve baladas Na Sunfest Que a gente fez também Cara Eu tava tentando Lembrar o nome Aonde era Aquela casa Que você falou Então foi Rodon Depois foi Sunfest Isso Teco E aí o bicho pegou Aí o bicho pegou Sunfest Acho que foi uma das baladas Mais Inclusive cheguei a tocar Nas noites do Mirk lá Que isso Existia então Existia o encontro Na Sunfest Chegou a ter uns 2 ou 3 Cara que demais Que demais Que demais Cara eu lembro O falecido Dorgo Sim Dorgo Dorgo era Lenda né Lenda Lenda Uma vez Cara olha só como é que é muito louco Cara essa vida é Cara eu tenho história pra contar Viu Misericórdia Eu preciso tomar cuidado Se não só eu falo Por favor me corte Cara eu lembro quando Eu tava começando a gostar de balada Balada mesmo O Dorgo Pra quem não sabe Não lembra Ele tinha um canalzinho né Eu não sei se a gente podia chamar Se era um site Que era de fotos né É Ele colava em todas as festas Que existiam Como é que era o nome do canal dele mesmo Então eu tô tentando lembrar Puxa na memória aí Por favor Alexandre Como é que era o nome cara Daqui a pouco eu lembro Rapaz Mas pessoal É tipo assim O cara ia fazer um churrasquinho Na esquina da casa dele Dorgo Você pode vir fazer umas fotos E só fotinha Sim Bacana Eu lembro da época de Fotolog Você lembra? Fotolog Caramba Fotolog Eu era tipo Gold do Fotolog Eu acho que o Dorgo Ele foi o cara Que mais promoveu o Fotolog Porque ele ia nas festas Tirava foto Você salvava foto Pra pôr no Fotolog Acabou Exatamente cara Eu lembro que eu saí na Na capa de uma revista Uma vez Que era tipo aquela Quem acontece virtual Do Fotolog E uma fotinha minha Que eu tinha tirado Era o Dorgo Que tinha tirado Uma festa que eu tava Cara Era demais 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 Foi uma época legal Foi uma época muito gostosa Infelizmente O pessoal Às vezes mais louco Que tá assistindo Não tem noção E às vezes a gente Nem com palavras Consegue descrever E essa questão do Mirk Fez com que a King Guará Não pegasse muito Ou pelo menos Entre uma faixa etária Ali dos 15 aos 25 Os chats de UOL O chat do Terra Isso aí acabou ficando Pra uma galera Bem mais velha Isso Porque essa galera Achava sem graça Porque a dinâmica Que o Mirk te dava Era muito grande Você conversar No canal aberto Ter o PVT Nossa Você montar o seu canal Ali instantâneo Pra conversar Coisas rápidas Depois já tirava Nossa Era demais Era muito bom Era muito bom Você me fez realmente Lembrar de uma época Muito linda Cara E é muito doido Se a gente for parar Pra pensar Né Alexandre Às vezes Teve gente Que se perdeu nisso Porque só queria saber disso Teve Porque às vezes Uma pessoa que não tinha Não estudava Não ia trabalhar Viciava no negócio Exatamente Eu lembro Que às vezes A gente Era meio Malandro Né Por que Por que malandro A internet discada Antes Você entrava Depois da meia noite Você não pagava Do contrário Ficava até as 6 da manhã Do contrário Você pagava Sim Então Não é que você não pagava Tinha redução Você Até a meia noite Você pagava Acho que era um pulso A cada um minuto e meio Nossa É isso mesmo Né E da Da meia noite A 6 Era um pulso só Putz Então Não podia desconectar Não 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 Mesmo que se desconectasse Demorava uma eternidade Porque tava todo mundo conectado Todo mundo conectado Era impressionante Cara Que loucura Meu Deus do céu Cara Foi muito bom relembrar isso E assim Eu lembro que às vezes A gente dava um de fora da lei Não vou conectar aqui Duas horas da tarde Uma segunda-feira Um exemplo Você tinha que pagar Entrava lá Um monte de gente online O negócio Fervendo O lembrete está configurado Para segunda-feira Ah Você iria estar te chamando Que isso fera Tem nada a ver Então Era muito doido Essa época Porque às vezes Tinha gente que se perdia Não queria mais estudar Não queria mais ir na escola Não sei se você conhece alguém Até assim Cara Cara Eu lembro Eu não vou lembrar quem Mas eu lembro De situações Eu lembro também Que tinha um cara lá Eu lembro de um cara Eu vou falar o nome dele aqui Um abraço até para o Blade Você lembra do Blade? O Nick sim Cara O Blade era um cara Que vivia Eu fui PVT de uma vez É PVT que fala Ou é arroba? O que? Do que você virava Arrobinha lá OP OP Eu fui OP do Elite Vale Canal grande que teve aqui Nossa Olha como é que está essa aí Rapaz Pedreiro chegou hein Nossa Canela seca Nossa Alex Ó A galera não vai encher o saco não Porque eu estou tomando na caneca Que eu quero fazer a propaganda sua Tá Isso Relaxa Tamo junto A minha está aqui E eu sou fã de caneca também Tem um monte em casa Queria te dar essa Mas não posso Tem problema Felizmente Mas pelo menos você vai sair daqui Com uma foto dela Alguma coisa assim Não Relaxa Então Cara Que viagem no tempo Que está rolando aqui Alexandre do céu Cara Foi legal Foi uma época boa Não vou me perder na hora aqui Cara Ó Vamos lá Você que é o dono da pauta aí Isso Deixa que eu Me fala uma coisa Você Exerceu Vamos fugir um pouco do assunto De Mirk Foi fantástico Obrigado por você ter relembrado Muita coisa Praticamente uma hora falando do DJ Que isso Não Não se preocupe Foi muito bom Foi muito bom Até relembrar De músicas E artistas Do passado Foi realmente Fantástico pra mim Principalmente agora Na parte do Mirk Tinha Estava esquecendo De mencionar sobre isso Eu estava batendo a tecla Do Cazuza Aqui Para não esquecer E tal Inclusive Eu vou fazer um adicionalzinho Aqui nesse assunto Eu Enchi o saco Do Alexandre Mega Uma vez Para ele me enviar Uma música Que eu Infelizmente Nunca tive Ela E o Alexandre Por um tempo Ele sumiu Ele foi morar Em outra cidade Ele mora em São José Ele mora em São José Não tem nem Acho que talvez Ele nem tenha mais Essas músicas Talvez você tenha Provavelmente Talvez você tenha Eu vou falar o nome dela Aqui Uma música Que foi lançamento Eu lembro que tocou Nas baladas do Cazuza E eu Enchi o saco dele lá Falei Cara Pelo amor de Deus Passa essa música Anota esse nome aí E tal Enfim Perdi Depois ele me passou o nome Chama Magic Box Da banda Magic Box If You If You Não não Só que tinha Um pancadão Tá ligado? Cara Essa música Foi um sonho Para mim Eu nunca tive ela Nunca tive ela Eu nunca ouvi ela Em outros lugares E nada mais Eu falei assim Mano Só esse cara tem Acho que ele que fez Essa música E era Magic Box Tracinho If You Parênteses Remix Edit Fecha parênteses Ele passou o nome Para mim Eu nunca achei Irmão Rodei For Shared Na época Lembra? Rodei tudo Que você imagina Não achava essa música Manda depois o nome Para mim Eu faço minha garimpagem Lá no meu Por favor Eu vou mandar Eu tenho umas HD Lá aqui Cara Eu vou Por favor Eu não vou garantir Que eu tenha Mas se eu não tiver A gente te dá Um jeito de achar Ótimo Cara Rapaz Vai ser um sonho Realizado Ó quantos anos Que eu procuro Essa música Tem uns 20 anos Fácil aí Meu irmão Falamos Né Do Alexandre Começando Essa carreira De DJs Falamos de você Entrando na advocacia E você chegou A exercer Realmente Essa Advogar Ou não Foi algo Só para você Ter um diploma Como é que foi Essa história Foi por 20 anos Que? Ininterruptos Vamos dizer assim De Ininterruptos Caramba É Foi muito tempo É E Eu comecei Comecei advogando no Rio Aí vim para Guará No Rio? Da onde saiu o Rio de Janeiro Nessa história? Ah Trampo Caramba Bateu lá e morou lá Você morou no Rio? Surgiu uma oportunidade De fazer um serviço lá Foi um tempo Depois vim para Guará Foi menos de um ano E aí vim para Guará E aí Guará Eu fiquei Como É Trabalhando Num Num escritório de advocacia Do doutor Mauro de Castro Fiquei com o Mauro Cinco anos E aí surgiu Uma oportunidade de São Paulo Foi para São Paulo Fiquei mais um tempo Em São Paulo Caramba E aí voltei para Guará Aí já Mas já voltei Qual que é a área sua De atuação Então Quando eu trabalhava com o Mauro Eu fazia as áreas que ele fazia Ele fazia praticamente tudo É Com ele eu aprendi uma área Que poucas pessoas fazem Que é o direito militar Porque ele Ele era militar aposentado Então É A gente tinha muito processo Na auditoria militar Tanto na parte cível Quanto na parte criminal Caramba cara Desculpa Mas eu sofri de militar E eu não tenho noção disso Que área que O que vocês costumavam fazer Por exemplo Vou dar um exemplo No cível Patente por exemplo No cível Patente Problema de promoção Contagem de tempo Problema com aluno Aqui na escola Que quer entrar Exigem documentos Que não devem ser exigidos Nossa Eu posso contar uma história Para você Um grande amigo meu Eu já contei dele aqui Bastante vezes O Derso Meu amigão Meu melhor amigo Ele Sonho dele Cara Desde a época Da escola Nossa Era passar na aeronáutica Ficou anos Anos Rapaz Você não acredita Que ele passou Passou Ficou como Primeiro da reserva Parece Segunda reserva Segunda reserva O primeiro Era um militar Da ativa Que fez a prova Como civil E a aeronáutica Você acredita Que validou isso Então tipo assim Era para não validar Obviamente Porque o cara Que é militar Já fez prova Como civil Não pode E passou O cara hoje É sargento Esse meu amigo Infelizmente Não passou Cara Rapaz Ele procurou advogados Fez um monte de coisa Quase ganhou isso Infelizmente Acho que já até É A maioria a gente ganhava Mas não eram todos Entendeu Mas eu fiquei Eu fiquei Vamos pensar aqui Diretamente Cinco anos Trabalhando Nisso E na parte criminal Também Questão de punição Indevida Crimes mesmo Que acontecem Dentro da OAM OAM que não sabe Organização Militária Tinha muito Como é que chama Quando a pessoa Pega o cargo dela A promoção Não Por exemplo Um policial Que acha Que é o dono do mundo Vai lá E faz alguma coisa Todo mundo para baixo Ele excede O abuso de autoridade Existia muito isso Na aeronáutica No serviço militar É difícil você Enquadrar isso Porque Raramente Você vai conseguir Ter testemunha Raramente Entendeu Raramente Você vai conseguir Ter testemunha Então Mas eram mais questões Que aconteciam mesmo Que viravam Inquérito policial Militar E depois virava Ação penal militar Era na auditoria militar Ou no Rio Ou em São Paulo Dependendo da situação Enfim Foi um Gostei muito De trabalhar com isso Legal Legal Você se encontrou Realmente Então Não gostava Gostava No final Eu vou dar uma conclusão Para você Talvez vão ver Você vai me dar razão É Só que daí Eu fui Meio que vai passando o tempo Você vai Não Isso eu não gosto Isso eu não quero mais Você vai filtrando É Desculpa até o termo Mexer com bandido Fiz criminal Fiz Mas assim Não gostei Financeiramente era ótimo Mas não Não era a minha vibe Fiquei muito tempo Trabalhando com direito de família Muito tempo Separação Guarda Investigação de paternidade Maria da Penha Não cheguei a pegar a lei Maria da Penha Quando a lei veio Eu já estava Saindo fora Também já falo sobre isso Aí o que acontece A E comecei Olhar muito A justiça E o direito Muito na parte Que a gente chama De Voluntária Que é a preventiva Que é aquela que você Tenta resolver Sem precisar Do poder judiciário Caramba Entendeu? Que é o parecer As questões Administrativas Entendeu? Então eu foquei muito nisso Eu Vamos dizer assim Eu saí da advocacia Isso era Sessenta Setenta por cento Do que eu fazia Até com o advento Das leis Que trouxeram Várias possibilidades De várias ações Serem desenvolvidas A nível de cartório Como as próprias Separações Os inventários Então Enfim Eu tive Não é o caso De eu citar hoje aqui Mas Alguns desabores Na 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 advocacia Que eu fui cansando Na cidade Não Não No geral No geral Tá Várias situações E aí eu fui cansando Disso Entendeu? E aí Tive um problema De família Que foi Tipo assim Eu acho que foi o maior Incentivador Deu tipo Que eu tive que parar Né Tive que parar Abruptamente E aí quando eu pude voltar Eu fiquei Mas será que eu quero voltar? Será que é isso que eu Que eu quero? E aí eu tive uma oportunidade De Vamos dizer assim De migrar de área Onde Foi o A tampa da panela Mais ou menos isso Em 2017 É Na verdade em 2016 Eu tinha trabalhado Na campanha do Marcos Oliva Prefeito Caramba No marketing Da campanha E Só que eu era Do grupo Era Era eu E mais Um ou dois Que eram Formados Em direito E advogados E Quando ele foi montar A equipe de governo Sentia necessidade De ter Algumas pessoas E aí eu fui chamado Pra montar O núcleo jurídico Da Secretaria Municipal De saúde E aí eu fui Com essa missão Só que pra você fazer Isso Eu tinha que entender De saúde pública Inevitável E aí eu tive E eu fui Me aprofundar Eu tive uma Excelente professora Que é a atual secretária Maristela Caramba Maristela Que do jeito dela Ela me Eu falo que foi uma Pós-graduação Que eu Acho que eu não Encontraria Em qualquer universidade Em outro momento Um parente só Sobre a Maristela Impressionante Como é que ela é Se eu não me engano Ela é mãe de um amigo meu E na época Eu era presidente Do Grêmio Estudantil Do Rojalacais Cara E ela fez uma ponte Comigo Com o Fernando Moreira Que a gente conseguiu Cobrir a quadra Do Rojalacais Olha só Olha que fantástico Que mundo pequeno E aí eu fiquei Dois anos lá E aí onde Como o pessoal fala Depois que você bebe Da água Da saúde Você não consegue Mais sair Mas eu ainda Ainda nessa época Eu ainda tentava Casar Advocacia Serviço lá Porque como eu Estava atuando ainda Na questão Do setor jurídico Então eu ainda Via direito Na minha vida Vamos dizer assim Mas não podia Advogar Porque quem advoga No caso Era o procurador Municipal Mas eu Instruía Eu instruía Ele Eu preparava Todo o material Para que o procurador Municipal Pudesse fazer As defesas E tudo mais E aí em 2000 Isso em 17 Em 19 Eu fui trabalhar Onde eu estou Até hoje Que é no hospital Maternidade Freigalvão Caramba Com a missão De fazer o relacionamento Do hospital É isso que eu ia te perguntar Qual é a sua função Lá hoje É Eu sou gerente De relacionamento O que um gerente De relacionamento Precisa fazer Eu faço Como eu sempre falo Eu construo Points Entre pessoas E empresa Entre pessoas E empresa Ou entre empresa E empresa Enfim Entre político E empresa Entre prefeitura E empresa Eu construo Points Eu faço O relacionamento É lógico Que Tem que ser Política Então Mas o olhar É mais comercial Por tratar De uma empresa Privada Tenho eu E tenho uma colega Flávia Somos do setor Comercial Eu faço O relacionamento E ela faz Eminentemente comercial Que é a questão De precificação Contrato de operadores E tudo mais Mas ali é uma equipe Hoje ali é uma equipe De Somos em 11 gerentes Cada qual Na sua área Mas é uma equipe Bem bacana Caramba 11 gerentes Em determinadas áreas Né Eu tenho Enfermagem Hotelaria Atendimento Suprimento Comercial Fatoramento Hotelar Eu já falei É O que mais Deixa eu lembrar O jurídico TI Tá ali no meio É O que mais Deixa eu ver Se eu lembro De todos Eu tenho que lembrar Da reunião E lembrando Das carinhas Das carinhas Eu sou assim também O RH Enfim Contos a pagar Financeiro Financeiro Entendeu São 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 Várias Relacionamento médico A gerência médica São várias Várias áreas Que formam Hoje o conjunto Que administra Com A batuta Lá do diretor executivo Do Ricardo E da irmã Que é a presidente Cara Vamos lá Você falou Que ia comentar Um pouco Sobre Dois assuntos Um deles É sobre Rapaz Qual que você falou Agora Você já ia comentar Meu Deus do céu Faz quanto tempo Que você está lá No Frey Desde 2009 19 Desculpa Ano que vem E uma coisa Que a gente conversou Aqui Antes de Começar a gravar É que até Eu falei pra você Que era uma coisa Que eu pensava É até bom A gente usar A fase Que a gente está Passando hoje De pós Pandemia Vamos falar assim Que não acabou Ainda mais O que a gente chama De eletiva O agendado Tudo programado Eu até comentei Com você Que tipo assim A emergência Então A emergência Existem situações Infelizmente está ali Para salvar realmente É E aí O eletivo Ele equilibra A conta Entendeu E no covid O eletivo Acabou Sumiu Simplesmente Não teve mais Ninguém quer ir Todo mundo com medo Com medo Com medo Entendeu Então vamos lá Uma Um implante silicone Uma cirurgia bariátrica Cara São vários tipos De procedimento Que é aquele Que não é urgência Acabou 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 Exato Tá E aí É Só Essa questão Do atendimento Da urgência E do caso Do covid Que veio Não Fez o seu faturamento Lá embaixo Isso Estou falando Não do fregavão Estou falando Da nível da saúde No Brasil Exatamente É importante lembrar isso Não estamos falando Nesse momento Não Estou falando Da saúde No geral É porque você tem acesso A gente tinha contato Com todo mundo Tudo né Entendeu E Naquele momento Que foi o final Do ano passado Que a gente ensaiou Uma Uma volta Que esses Procedimentos Elitivos Tentaram voltar Que na verdade Logo em janeiro Veio o que a gente Chama de Segunda onda Segunda e terceira Onda emendada Que pra nós Aqui em Guará Foi bem no período Da quaresma Entre o carnaval E a semana santa Foi o auge Pico de tudo Pico de tudo né Cara Os preços Dos insumos Dos medicamentos Quer dizer No começo Já foi assim Lá na estratosfera Tá Você pensa que Antes do covid Uma máscara Tríplica Aquela máscara Branquinha Que você usa Normal Você pagava Dez centavos Nós chegamos A pagar seis reais Dez centavos Pra seis reais É Teve lugar Que eu sei Que pagou nove reais Numa máscara Isso gente Isso é Sem vergonhice Ou é Realmente Sei lá Eu acho que um pouco de tudo Um pouco de tudo né Nessa época sim É E medicamento Aí medicamento Ficou caro O álcool em gel O álcool 70 Nossa eu lembro O desinfetante O material que usa Pra higienização É Tudo 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 E nessa época Que eu citei Nesse período Da quaresma É Faltou Além de estar caro Faltou Então tipo assim Não tinha É Vamos Queremos comprar Não Você tinha que pagar A vista E o cara não te garantia Que te entregava Que pesadelo Pensa Pensa que nós vivemos Durante um período Algo semelhante A uma zona de guerra Tipo isso Tipo isso Tipo isso Eu tô falando Nível nacional Tá Eu vou falar uma coisa Pra você Talvez poucas pessoas Sabem aqui Você com certeza Não vai saber Eu Dia 31 de dezembro Do ano passado Pra esse Eu estava lá No fregalvão No oxigênio Com covid Com 50% Do pulmão Inflamado Com oxigenação Batendo 82% Rapaz Foi Um absurdo O que eu vivi Lá naquele lugar Cara Eu pensei que eu ia morrer Meu irmão É Foi um milagre Pra mim Eu ter sobrevivido Eu peguei covid No natal Do ano passado Aí ó Eu passei Na época Com covid Na mesma época minha Mas não precisei Ficar internado Caramba Cara Não teve reações Não teve nada Foi Tirou de letra É Algumas coisas Dor de cabeça Coriza Um pouquinho de falta de ar Que bom Mas aí Fui tomando corticoide Aí passou Entendeu Legal E Não sei se eu tô com sequela Talvez Uma memória um pouco lenta Ô Alexandre É O ritmo do corpo Já não é Não tem como É ser o mesmo Não Eu confesso Falar que você saiu 100% ileso Não tem como Não tem como Não tem como Roubaram minha Eu pedalava Roubaram minha bicicleta De graças a Deus Roubaram minha bicicleta Porque eu fiz um pedal Cara Deixa eu não me engano Eu fui 40 km Eu pensei que ia morrer Falei não Não é mais pra mim Olha a minha sala no freio Ela ficava no sétimo andar Antes do covid Eu subia Todas aquelas escadas Jesus Quando eu voltei Do covid Pra trabalhar Eu subi Pro primeiro andar Eu tava Nossa Morrendo É Mano Cara É feio o negócio Pra quem esteve Tá assistindo em casa Se você quiser deixar no comentário Porque o negócio É realmente Deixa eu te falar Uma situação Eu Vou te falar Eu já comentei isso A nível familiar É O que que tem a ver O DJ Com a advocacia E com O que eu faço Hoje na área da saúde Muito importante você falar isso É isso que eu tava tentando lembrar Rapaz ele ia tocar Num assunto legal O que acontece Eu senti Tem a ver? Tem Não na verdade Eu acho que tem Você vai dizer pra mim Eu senti Quando eu comecei a fazer som Isso que você falou Que você sentiu Quando você fez sua festa Uma 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 sensação de êxtase Um êxtase Em ver as pessoas dançando Com a sua ação Em ver as pessoas felizes Em ver as pessoas Um virado de som Se interagindo Com o som Quando eu Comecei a divulgar Eu senti Que quando eu resolvi Que tinha uma sentença Procedente Ou um bom acordo Que eu sempre falo Que um bom acordo É bem melhor Que uma sentença Que nem sempre a sentença É boa Uhum A satisfação Me vinha O mesmo êxtase Entendeu? Uhum E hoje Trabalhando na saúde Quando eu ajudo Ou o hospital A desenvolver um trabalho bacana Ou eu consigo Pontualmente Ajudar alguma pessoa Me vem o mesmo êxtase Que Eu não sei Talvez seja uma vocação Dessa vida De outra vida Não sei quem está nos assistindo Se acredita nisso Se você acredita nisso Mas De É uma vontade São meios Que eu encontrei De ajudar De ajudar as pessoas Sim O chamado seu é esse Entendeu? É Multiplicar alegria Hoje Hoje eu estou num processo De De especialização Eu faço um MBA Em gestão de saúde Caramba Que legal Me identifiquei Não que eu não tenha Me identificado com o DJ Porque o DJ ainda O DJ virou hobby Está aqui debaixo da asa Sábado eu fiz uma live Para o Cássio Amorim Que é um DJ lá De Angra dos Reis Inclusive mandei um abraço Para ele Para o Jefinho Que foi meu parceiro Do TI ali Que legal É uma live de duas horas Então assim Eu curto Vou estar de aonde Tem os aparelhos em casa Tem Tem umas coisas lá Caramba Mas Você faz umas festinhas Para os amigos Assim Às vezes sim Vou querer receber um convite Dessas festinhas Por favor Ao clube que todo mundo Está assistindo Mas acabou que virou A missão hoje Que a minha Vamos dizer assim Minha vocação Que eu me identifiquei Nessa área de gestão E fala uma coisa Para mim Tem tudo a ver Não consigo Não falar assim Nossa nada a ver Você está viajando As ideias Não consigo Cara Porque O sentimento Cara Você sabe muito bem disso Cara Já passei por isso também O sentimento Da gente ajudar alguém Cara E ver aquele brilho No olhar É fantástico É fantástico Sabe De você ser responsável Às vezes De uma família Que está tendo um futuro Sim De uma família Que talvez Poderia acabar E por uma atitude sua Uma ajuda sua Tudo se Se fez novo Tudo se arrumou E tudo mais Se fosse para a gente Fazer uma linha do tempo Aqui meu irmão Como é que você vê O Alexandre hoje Está com 46 Vai fazer né Quase praticamente Como é que você vê O Alexandre hoje Super jovem Na minha opinião Obrigado De verdade Como que você vê O Alexandre Rocha Hoje Daqui a 10 anos Alexandre Pensando nisso tudo No hobby No trabalho que você tem hoje No direito que está Incorporado em você Está na casca Isso exatamente Cara Eu espero que daqui A 10 anos Fazendo as mesmas coisas Que eu faço Só que melhor É isso Você realmente se encontrou Então você dá Uma resposta dessa É isso que eu quero Para o resto da minha vida É tipo isso Sim, sim Gosto, gosto A posição que você está hoje É independente de política Sim, totalmente Você é uma empresa privada Foi ali Bater na porta Com o meu currículo Legal Porque é importante A gente frisar isso Deve ter gente Que deve achar isso né Não Está lá porque é amigo Do não sei o que Que papapá Não, porque Hoje Os atuais administradores Do hospital Não são daqui São irmãs, né irmão Não Os donos A gerência sim Mas a gestão técnica Não é daqui Olha isso É uma empresa de Belo Horizonte Tem currículo Beleza Fica Se não tem meu amigo Não, e mesmo assim Se tem Não dá resultado Um abraço É um trabalho Como qualquer outro Normal Que legal Que legal Eu fico muito feliz De ver pessoas Realizadas Acho que é Muito aquele Exit que a gente Estava falando Que é tão bom Você se encontrar Numa profissão E principalmente Você ainda tem um hobby Eu sempre falo Para as pessoas Muita água mata a planta E tem gente Que é focado Muito em trabalho Muito em fazer dinheiro Que não sei o que Esquece, cara Eu gosto Eu tenho um carro rebaixado Eu tenho um clube De carro rebaixado Eu amo, cara Pegar a doutra ali E, cara Passear Nossa, você é o dono do poço Rapaz do céu, cara Eu não estou nem aí Eu quero dar um rolê Cara, por necessidade Por conta até da idade Eu estou tentando entrar Para a galera da bike Sério? Você já fez um rolêzinho Alguma coisa assim? Urbano Segunda-feira mesmo Fiz um Mas tem a bike Tem tudo bonitinho Tem Estou em processo Guaral, na minha opinião É uma das cidades Que mais tem ciclistas Na minha opinião Então, o Júnior É um cara que faz direto Tem lá o Gustavo Que é parceiro Tem o Rodrigão Aqui da Casa da Fazenda Isso Entendeu? Então, assim Conhecer a galera Eu conheço Entendeu? Você acompanhar esses caras Minha namorada Está junto Está incentivando O cunhado dela Super Focado Então Essa galera Está me orbitando Entendeu? Estou aqui Muito boa essa frase Está me orbitando Realmente Está puxando Uma hora vai puxar Uma lua cheia da vida A gente tem que Pensar nisso Realmente, cara Foi uma chave que virou Em mim esse ano Que eu preciso cuidar Do meu corpo É Na minha saúde Não dá para Que a conta vem Vem De Brasil vem cara Ainda mais trabalhando Todos esses anos da noite A conta vem Entendeu? Que a noite encurta Você há de concordar Comigo Somos muito privilegiados Hoje em morar Em Guaratinguetão Com certeza Mas está super tranquilo Cara, que delícia Você fazer um pedal Final de dia Pegando o começo de noite Tem as desvantagens Por ser muito tranquilo Mas acho que ainda Tem mais vantagem Mais vantagem Quem dúvida Você pegar ali Um pôr do sol Rapaz Sim Você vê aquela serra Indo embora Meu amigo É coisa linda Haja memória No celular Porque um É 30km 200 fotos Com certeza Não é mesmo? E cara A gente chega aqui Alexandre Na reta final Dessa entrevista O pessoal em casa Ah, não acredito Pessoal Com certeza está assim Porque foi um bate-papo Cara, foi um bate-papo Melhor do que eu imaginei Eu sabia que ia ser bom Que bom, cara Mas eu me surpreendi Cara Está muito fantástico Queria que a gente pudesse Ficar a noite inteira Aqui conversando Não tenha dúvida disso E esse último espaço Eu sempre deixo Para os meus convidados Cara, você tem aí Tempo que você quiser Para você mandar um abraço Agradecer Deixar recado O tempo é seu Meu irmão Esse programa aqui agora É do Alexandre Rocha Cara É Acho que assim Agradecimentos Vou ser meio Padrão Ou piegas Mas que enfim Acho que antes de tudo A gente agradece a Deus Sempre Sempre Né Porque sem ele Não seríamos nada Não teríamos nada Não faríamos nada É Agradecer Eu agradeço muito A minha família Por todos esses anos Todo o apoio Mais próximo Mais distante Mas sempre Sempre apoiando Minha mãe principalmente É Agradecer os amigos também Que Sempre tiveram junto Né Você é um cara muito amigo Né, irmão Cara O diado de amigos Né Olha Eu acho que de conhecido Amigos mesmo A gente Conta no dedo Né, conta no dedo A verdade é essa Mas a minha network É muito legal Eu tenho muito orgulho dela Das pessoas que eu conheço Que eu estou sempre conversando Procuro manter esse relacionamento É Meu filho Que é a minha Minha joia preciosa hoje Doze anos Nossa Que fase maravilhosa Demais Demais Amo demais É Não vou deixar de agradecer Minha namorada Pelo apoio também Opa, claro Né, lógico E os colegas de trabalho Que talvez Né, estejam me assistindo também Opa Na verdade Não são os colegas de trabalho Os colegas dos trabalhos Isso Né Por conta de tudo isso Por conta de tudo aí Vários momentos Eu vou ser injuto Falar só dos atuais Também dos atuais Mas dos trabalhos É Todo mundo Não vou citar nome Porque eu vou acabar esquecendo Isso Né, da galera Mas eles sabem É A você aqui O Alex A oportunidade Obrigado Que, assim É Eu gosto de dividir um pouco Porque eu acho que a gente sempre Deve somar algo pra alguém Né Isso A nossa passagem Ela deve ser construtiva Isso Né Ou ela soma Ou multiplica Nunca divide ou subtrai Eu ia falar justamente isso É tão bom dividir E multiplicar, né Sim Quando a gente divide A gente multiplica Sim, porque Isso volta pra gente Né Aquela famosa Ideia do Você quando se aponta Um dedo Três Volta pra você Entendeu Se aponta positivamente Né Que venha Em triplo pra mim Entendeu Exato, cara Então é Hoje eu vivo Uma fase de Lógico Sempre pensando Em novas conquistas Não tenho medo Não tenho medo Dos novos desafios Mas muito grato Por tudo que eu tenho Por tudo que eu sou Por tudo que eu faço Por tudo que eu fiz Por tudo que eu aprendi Teve as experiências ruins Mas que no final Viraram referências boas Aprendizado Então acho que é isso Legal Nossa Deixou o recado Lindamente Muito obrigado Pela sua presença Imagina, cara Foi um prazer Foi fantástico Queria muito, cara Que tivesse mais horas aí Não, mas faz parte Ano que vem Você me chama de novo Não tenha dúvida Não tenha dúvida Ficou muito assunto ainda Em haver Que pra gente bater um papo Pode ter certeza Aí você pensa Aí um dia a gente Traz um equipamento Rola um som na hora Já pensou, meu irmão? Puta, aí você Sabe aquela figurinha Explodiu minha cabeça agora Ó, você que tá em casa Muito obrigado Né? Você ter ficado Até esse momento Muito obrigado mesmo Eu sei que Tem muita gente Que assiste aí Tem um pessoal Que acompanha muito O podcast Agradeço muito Vocês são muito importantes Aqui pra mim E pra esse canal Então Se você gostou Chegou até aqui Deixa o seu gostei aí Tá? Não se esqueça De inscrever-se nesse canal Vai ajudar muito Vou deixar embaixo aqui Todo o contato do Alexandre Tá bom? As redes sociais dele Tudo certinho Pra você acompanhar O trabalho dele Acaba que as minhas redes sociais São de DJ Inevitável Inevitável, cara E isso vai ser fantástico Pra quem acompanhou Essa história aí Deve ter lá Uma linha do tempo Né? De postagens antigas Lá vai ser bom Passear e rever Tudo isso que a gente conversou Uma pena que eu perdi o Orkut Tinha muita coisa no Orkut Eu vou falar uma coisa pra você Eu não consegui salvar, cara Existiu no fim do Orkut Teve Um link onde você entrava E salvava Eu salvei tudo, cara Eu não consegui Puxa vida Sabe aquele negócio Não, não Ah, vou entrar depois Vou entrar depois Quando eu vi Como passou E tinha um prazo Tinha um prazo Tinha, tinha E eles avisaram, hein Não, avisaram Puxa vida, cara Que pena Mas, enfim, faz parte Faz parte Pessoal Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado Tá bom? Esse foi mais um podcast do Renan Incrível Hoje, realmente com essa presença ilustre Aqui do Alexandre Rocha Muito obrigado E Tamo junto, pessoal Valeu Até mais Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma